Olá, entenda tudo sobre o verdadeiro significado de amor. Observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverma. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que se enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio, que julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz, a cada instante, a lei divina. Como André Luiz E tudo se resume nos ensinamentos Do Mestre Jesus em Amai a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo Gratidão sempre